Você está, por favor. Obrigado. Agora sim, Shabbat Shalom. Todos convidados para estudarmos mais uma porção, essa que inaugura o livro de Baicrá, Levíticos. Essa porção semanal que compreende o primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Levíticos, do verso 1º até o capítulo 5º do verso 26, a leitura anual. Nós fizemos aqui a leitura pública trienal. Você que nos acompanha, na sua casa também, poderá estar participando conosco, convido que continue conosco agora no comentário da porção dessa semana, juntamente com as mulheres e também o Minhão Coleu, que estará dando a sua contribuição, a sua interpretação da leitura dessa semana, que fala em particularidades, a cada um de nós como indivíduos, e por que não, também enquanto povo, enquanto comunidade. O livro de Levítico, ele é, na verdade, também conhecido como, o livro de Baicrá, conhecido como a Torá do Leviim, Torá do Levita. Ela traz as legislações, principalmente agora na sua abertura, dos sacrifícios, do comportamento, de todas as práticas que envolvem o serviço religioso, a exercício dos levitas, dos corranim, do corringadolo, que vai conduzir, que vai instruir, que vai purificar e que vai ensinar a Israel no decorrer do seu tempo. Nós, quando concluímos o livro de Devarim, existe a bênção de que Moshe Rabbeinu confere a Levi, dizendo que ele é digno de usar os teus urins, os teus tumins, e ele é digno de oferecer incenso às tuas narinas. Ele tem a credencial de oficiar enquanto sacerdote diante dos filhos de Israel, de instruir, de ensinar Israel a Torá. Isso no contexto daquilo que nós vamos entender geograficamente no próximo livro. No próximo livro da Torá, Bar Mídiber, dá para compreendermos a divisão geográfica em que os levitas eram divididos entre as tribos, da forma como Israel era ensinado, instruído e purificado no exercício dos levitas, mesmo ainda no período da tenda, do tabernáculo móvel, até o momento em que é construído o Beit Hamikdash pelo rei David. Também conhecido como livro sagrado, onde ele está compondo aqui, ele está no meio, exatamente no centro da Torá, dos cinco livros, e é o livro que vamos receber a chamada de aproximar-se, aproximar-se do santo, bendito seja ele, com diversas chamadas que diz, sede santos porque sou santo. Então, esta santificação é no que concerne a identificação, a aproximação daquilo que ele nos dá enquanto seus mandamentos. Minyan está convidado, como sempre, a participar conosco, do comentário, da interação, para enriquecer o comentário da porção dessa semana. Nas escolas israelitas, é costume de que a criança seja iniciada exatamente no livro de Vaiká, no livro de Levíticos. Diz a tradição de que venha o puro e ofereça o corbão, ofereça o sacrifício. Então, a criança, ela, você vê que o corbão, o sacrifício, era um cordeiro de qual idade? De um ano. Então, é o nível de pureza, diz o Midrash, que cada corbão que era sacrificado no ofício dos levitas, nos sacrifícios, ele transformava-se, ou seja, era gerada uma criança com pureza. Então, hoje, nas escolas israelitas, a criança tem iniciação no livro de Levíticos, conforme diz a frase da tradição, que venha o puro e ofereça o corbão. Porque as características de que o Moisés Marabê não fala das credenciais, da permissão de que os levitas tinham de oferecer, ele descreve muito bem. Dentre todos os seus irmãos, Levi se destacou pela sua sinceridade, pela sua imparcialidade, pelo seu zelo. Então, essas características existem de quem? Para quem que você pergunta antes de sair de casa se a roupa caiu bem em você? Normalmente, nós consultamos o cônjuge. Mas, quando nós perguntamos para uma criança, o que nós esperamos como resposta? Uma resposta sincera. Uma resposta sincera. Então, o livro de Baikrá é o livro de iniciação para uma criança começar a aprender sobre o sacrifício, sobre esse importante passo da aproximação do homem com o sagrado. Um pouco esfriado, mas, é, espero, aqui concluir, né, junto com todos vocês, o comentário aí dessas, dessa importante, isso importante livro. Bom, vou começar pelos mais velhos aqui, segundo a faculdade, os aqui em cumprimento o Rocha, meus, radeirinha aqui do, do Coleu, é, nossos amigos de casa, que estão na internet, e, antes de procurar trazer alguma coisa aqui, eu gostaria de levantar uma discussão, uma realimentação aqui, é isso, é isso aí, e, não precisa isso ser dado, se for algo muito intenso, não precisa ser respondido nessa roda aqui, mas, numa próxima oportunidade, uma questão de tradução, aqui em Levítico 5, 26, na Torá, página 300, nós temos aqui, espiará por ele o sacerdote diante do eterno, e lhe será perdoado em qualquer uma de todas estas coisas que fizer, tornando-se culpado delas, lendo aqui na Torá, é possível se entender que, tornando-se, essa partícula apassivadora, que se reflexiva, reflete o sacerdote, mas, no Torá Ti, diz aqui, entregando-o ao sacerdote, que espiará por ele diante de Deus, e será perdoado, então, aqui, há um, uma, pequena dúvida, que, que, que vale a pena que seja explicada, o sacerdote que espiará, e aqui diz, tornando-se culpados, tornando-se culpado delas, o sacerdote, ele, acarreta para si o pecado, e executa o sacrifício, e se purifica também, essa é a dúvida que surgiu aqui, bom, mas vamos em frente, Vaikra significa e chamou, porque Hashem chama Moshe e explica a ele sobre a purificação dos pecados através do sacrifício, e é muito importante, creio eu, que todos estudem muito bem essa paraxá, leiam e relem, e procurem referências e coisas relativas a ela, porque acredito que ela é a essência da nossa existência, que nada mais é do que se retificar nesse olano, nesse mundo, em busca do olano rabano, que é um mundo retificado, um mundo perfeito, aqui, nós vamos pecar, é inevitável que todos nós, aqui, nesse mundo, aonde Hashem está, entre aspas, encoberto, que a gente peque, então, se existem esses pecados, e o que é o pecado? O pecado é aquilo que não gostaremos, que não gostamos que alguém faça conosco, a gente não vai fazer para o outro, se ele fizer para nós, isso é pecado, se nós fizermos para ele, isso é pecado, mas e pessoas que não conseguem entender que algo ruim está acontecendo com ela, ou quando a pessoa não reconhece que ela está fazendo algo ruim, que ela não está fazendo algo bom, aí, na página 294, nós vemos um Midrash, para quem não sabe, Midrash é um comentário da Torá oral, sobre a Torá escrita, sobre algum acontecimento, um rei tinha, eu peço permissão, Rocha, para ler, um rei tinha um lindo pomar com maravilhosas árvores frutíferas, para que ninguém pudesse furtar as belas frutas, colocou dois guardas, um coxo e um cego, tornando-os responsáveis por qualquer roubo, um belo dia, o coxo disse ao cego, que linda fruta temos nós na nossa frente, por que não devemos deliciar-nos com ela? respondeu o cego, e por que não? traga-me uma, impossível, replicou o coxo, você não vê que como coxo não posso subir na árvore? e eu, suspirou o cego, ainda menos posso fazer algo, pois não vejo nada, ambos os guardas começaram a pensar na melhor maneira de concretizar o plano de ação, e encontraram uma solução, o coxo montou em cima do cego, alcançaram as árvores que tinham em mira, arrancaram quanto lhes deu vontade, encheram ainda os bolsos e cestos, voltando depois cada um para o seu lugar, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, dias depois o rei apareceu, inesperadamente reparou o acontecido, o que fizeram com a fruta dessa e daquela árvore? indagou furioso, majestade, começa o cego a desculpar-se assustadíssimo, serei eu que não vejo nada ocupado? poderei eu o completamente aleijado ter feito isso? suspirou o coxo e não posso me mexer, eu não posso me mexer do lugar que fez o rei, montou o coxo em cima do cego e exclamou, eis a maneira como vocês dois praticaram roubo, depois da morte quando o homem se apresenta perante o tribunal divino, perguntarão a Neshama, que significa alma, por que pecaste? e ela vai responder a alma, criador do universo, não fui eu que pequei, mas sim o meu corpo, e a prova é que mal me livrei dele, abandonei a terra, voando agora nessas esferas limpas e puras como um passarinho inocente, então o júri celestial dirigirá a pergunta ao corpo, e tu, por que pecaste? eu? responderá o corpo, acaso tenho eu forças para pecar? ela, a alma, é a instigadora das minhas transgressões, pois vejo ilustres juízes, mal a alma me abandonou, estou completamente paralisado, um cadáver morto como uma pedra, que fará então Deus? Colocará a alma dentro do corpo e ambos serão julgados, aqui vemos, aqui uma história de um colocando a culpa no outro, e por que que um coloca a culpa no outro? pela falta de data, conhecimento, falta de reconhecer que ele pecou, que ele peca, mas aqui é proposital, e quando a pessoa não compreende que ela está pecando, ela precisa de alguém, um médico, um cirurgião cardíaco, ele não vai fazer em si mesmo, em si próprio, a operação cardíaca, colocar um marca-passo, ele precisa de um outro médico, e nós precisamos, uma das grandes mensagens dessa paraxá, meus irmãos, nós precisamos ter pessoas, e estar cercados de pessoas que nos digam a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela a princípio não seja algo que a gente queira ouvir, e aqui o Irudi ia ao sacerdote para que ele purificasse o pecado perante Deus através do sacrifício e da santidade do sacerdote, e assim é na nossa vida, e aonde que nós temos, qual a primeira pessoa que nós temos próximas de nós que vai nos falar a verdade, a nossa esposa, o nosso, no caso da mulher, o seu esposo, são as pessoas que estão mais próximas, essas pessoas é que vão nos falar a verdade, se estamos fazendo algo errado, se estamos agindo de maneira certa, e como podemos melhorar, são as pessoas que estão aqui, na nossa comunidade, um irmão que saiba admoestar, que saiba falar a verdade para nós, assim nós estaremos nesse microcosmos, imitando positivamente o que acontecia com a purificação dos pecados, alguém nos indicando o pecado e nos auxiliando a retificar, e aí vemos uma distorção com relação aí fora, no mundo goim, a questão do sacrifício, quando alguém chega e diz, eu quero que você me dê um carro, quero que você me dê um avião, um navio, um helicóptero, porque assim você vai ter o seu pecado perdoado e você vai fazer o sacrifício, às vezes nem fala em pecado perdoado, fala assim, se você fizer esse sacrifício, você vai obter a benção, fazendo claramente um jogo de troca, essa distância do contexto real do que acontece é que gera a desilusão, por isso foi falado semana passada que ninguém vê uma pessoa dar frotas de carro, não existe nesses testemunhos aí fora, gente dizendo, eu faço sacrifícios enormes há anos, não tem, faz uma vez não dá certo ou deu certo por um por um acaso, por quê? Porque ela peca e ela tem dois tipos de pecado, um pecado é com a chama, um pecado é com Deus, que caíamos, Davi falava, caia eu na mão de a chama, não na mão do homem, e aí se você peca com o homem, no judaísmo você é obrigado a ir pedir perdão a ele, não existe nada, não existe uma substância, um fluido sanguíneo, não existe um sacrifício material de uma coisa, de um pecado que você faz para alguém, alguma falta que você comete com alguém, ela não é perdoada se você não vai diretamente e pede a fonte e pede o perdão. Shabbat Shalom. Aquecemos aí, né, a participação dominiana, nesta, documentário desta porção de Vaikra, Vaikra, ela na verdade reproduz o que aconteceu no Monte Horeb, Monte Horeb, Pentateuco vai chamar de Levíticos em função de todo o ofício que envolve aqui os Levitas, mas a tradição do Taná, a tradição de nomear os livros da Torá é pela primeira palavra que inicia o texto, tanto da Parashah como no livro em si e Vaikra é chamou, chamou. Esse acontecimento mostra, é uma demonstração de que Deus perdoou, espiou o pecado dos filhos de Israel pela reprodução daquilo que aconteceu na revelação da Torá no Monte Horeb. A visão de que teve os israelitas no monte era de nuvens, era de nuvens. Já nas leituras que nós fizemos anterior, no livro de Shemote especificamente, Moshe Rabbein ele já tem autorização de entrar na sala da audiência, ele já tem autorização. A todo momento que a presença divina se fizesse presente, Moshe Rabbein era o único que tinha acesso direto àquela sala. Porém, nessa manifestação da nuvem, Moshe Rabbein diz a tradição, diz o Midrash de que Moisés viu a presença da nuvem sob o tabernáculo e ele não entrou. O que ele esperou? O que Moisés esperou? Esperou ser chamado e chamou a Moisés e falou-lhe o eterno da tenda da reunião dizendo, então, nisso mostra o significado de que venham os puros e ofereçam o corbã. corbã. Ou seja, por que os pequenos oferecem o corbã? Pela sua pureza, pela sua humildade, pela sua humildade por se submeter. Então, Moshe Rabbein, aquele que tinha o acesso de entrar diante da presença divina, ficou ali para o lado de fora e chamou Deus a Moisés. Entre. e desse primeiro versículo vai se trazer várias discussões, vários ensinamentos, a exemplo do primeiro documentário que nós tivemos dessa metáfora do coxo e do cego, que é a facilidade que nós temos em atribuir a responsabilidade dos nossos erros ao outro ser. Às vezes, ao nosso corpo, à nossa inclinação, mas quando são juntadas uma na outra, então ali manifesta de que as duas têm que responder pelas suas participações, pela sua cooperação mútua, pela consumação de uma transgressão, seja contra a Shem ou seja contra o próximo. Teremos aqui a participação do Zaqueno e da Vina Davi, dando continuidade ao que há de melhor aqui dessa mesa e do Vinyan, do comentário das porções semanais da Torá. Shabbat shalom a todos. Essa paraxá, ela vem trazer as instruções para a família dos levitas, a Haron e os seus filhos para fazer os sacrifícios aos corbanotes, e vem especificando cada um deles. Então, o assunto principal de Vaicrá, de Levítico, é em relação ao sacrifício e em relação ao serviço sacerdotal. Então, alguns comentaristas falam de diferente, dão várias opiniões em relação aos sacrifícios. Mas, por exemplo, um dos comentaristas, o Maimone, diz, fala que o Eterno instituiu os sacrifícios para incentivar o Israel a esquecer o sistema pagão que eles viviam no Egito. No Egito havia o sistema de sacrifícios humanos, que os pais sacrificavam seus filhos aos deuses pagãos, aos ídolos. E justamente aqui vem falando sobre o sacrifício para o perdão dos pecados, que quando oferecia-se um filho, cuidava-se e alcançaram um benefício do ídolo, pelo sacrifício do filho. E Deus vem instituir o sacrifício através dos animais, dos animais, das aves, do produto do campo, da semente do trigo, da minhá, o fértil de minhá. E para incentivar Israel a esquecer o sistema pagão aonde eles se criaram, foram criados naquele meio. Embora eles não participassem, mas eles foram criados naquele meio. Seus filhos, desde pequenos, aprenderam aquilo lá no Egito. e o Eterno incentivou de uma forma ao contrário. Aí eu estava analisando aquela polêmica sua, a polêmica, já que o senhor comente também sobre a polêmica que ele colocou ali no capítulo 5, capítulo 5. Na verdade, eu vejo ali a forma da expressão, porque fala que quando alguém pecasse por algum tipo de pecado, ele pegava o animal ou a oferta da Minhat e levava o sacerdote e o sacerdote fazia o sacrifício e ele era perdoado pelo sacrifício, através do sacrifício. Eram perdoados de todas as coisas que lhe fizeram culpado, que lhe fizeram culpado, que o pecador se fez culpado com o que ele tinha praticado. Só que é a forma de expressar, de se expressar. Quer ver? no finalzinho aqui, ó, espiará por eles. Vamos ler um verso antes. Como a oferta de delito trará ao eterno um carneiro, sem defeito do rebanho no valor de dois ciclos por oferta de delito ao sacerdote. e espiará por ele o sacerdote diante do eterno e lhe será perdoado de qualquer uma de todas estas coisas que fizeram tornar-se culpado delas. Ficou mais fácil de ver agora? Tornando-se culpado delas. A minha dúvida é se tornando-se é um reflexivo do sacerdote? Não, do culpado, do pecador. O pecador se fez culpado de todos. Olha, quando ele cometeu algum delito que ele se tornou culpado com aquele delito, ele levava o animal para o sacerdote, o sacerdote fazia expiação por ele e ele era perdoado de qualquer um dos delitos que ele se tornou culpado. Não ia para o sacerdote. O sacerdote quem tocava no animal para transmitir o pecado era o próprio pecador. Colocava a mão na cabeça do animal para transferir o pecado dele para o animal e através do sacrifício do animal ele era perdoado de qualquer um dos atos que ele se tornou culpado no atrás. Isso. A minha visão aqui. dois judeus, dois judeus, três pensamentos. É o ideal de um menino. Então, a função da apresentação, a Raftara, por exemplo, que o Avraham leu, ela vem na verdade como uma expressão de advertência aos sacrifícios que os filhos de Israel ofereceram. O Salmo 50, que é um salmo referido e indicado para a leitura de Vaikra, para o início de Levíticos, ele mostra, na verdade, a forma como Hashem acabou se enfadando desses sacrifícios, porque na verdade o animal que substituía que substituía a que não substituía que não substituía ele na verdade acabava perdendo o seu objeto quando o intencionado não tinha o arrependimento, não existia uma intenção de arrependimento. Aquilo tornou-se mecânico. Então, o Salmo 50 Hashem vai novamente solidário a Raftará do profeta Echaiarro, ele vai falar assim, porventura não são todos os rebanhos são meus? Todas as ofertas, todo o sangue são meus? Por um acaso eu tenho necessidade de sangue ou de touros ou de carneiros? Eu tenho essa necessidade? Então, o Salmo 50 ele vai ser solidário com a Raftará porque na verdade Karov a aproximação de que se exige no livro de Vaikra é a intenção O animal serviria como objeto e teria validade como objeto para o sacrifício se houvesse no arrependido o arrependimento quando ele se sentisse culpado quando ele se sentisse culpado e sentisse o remorso porque na verdade o fato dele pôr a mão sobre o animal tinha que trazer sobre o culpado um remorso o animal tinha que trazer aquele sacrifício tinha que trazer a mensagem o seguinte esse animal está substituindo a tua morte é você que é digno de morrer não animal inocente puro porque com o animal de um ano o carneiro o cordeiro de um ano sem defeitos sem defeitos então esse animal de um ano na sua perfeição física e o seu instinto o instinto dele você vê a pessoa já viu matando um porco a reação do porco quando ele se depara com a morte e quando você vê um carneiro sendo morto um cordeiro sendo morto é alguém que se entrega sem uma resistência então essa essa reação do cordeiro tinha que dar ao culpado um remorso porque a mensagem que ele tinha que transmitir é de que ele estava arrependido do 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 seu delito de que ele na verdade era era a pessoa digna de morrer no lugar daquele animal ali então é essa é esse sentimento que deveria mover esse processo entre o sacerdote o ofertante e o e o objeto de sacrifício que era o animal então o carove a aproximação na verdade são a remoção das cortinas né por exemplo tem o rabino que traz o aprendizado sobre vaicrá por que que vaicrá de repente eu não sei se chamou a atenção da Zaquena Vindadá como o Malo Corê o alife de vaicrá pode conferir na tua torá no início lá ela é um alife pequeno um alife minúsculo um alife minúsculo demonstrando a humildade de Moshe demonstrando a humildade de Moshe mas na verdade o outro rabino vai trazer uma discussão importante de que também é usado essa palavra para Bilã Bilã foi o grande profeta das nações de que atribui-se de que Bilã tinha o mesmo nível de profecia de que Moxerabendo ou seja o mais alto nível de profecia como o próprio Hashem falou para Haron e para Miriam dizendo não falo eu com vocês por sonho e visões mas a Moisés falo face a face então esse nível de profecia também atribuísse foi atribuído ao profeta das nações representado por Bilã mas nesse ponto de vista vai Car sem o Alif mostra o chamado que os dois tiveram e o acréscimo do Alif pequeno na verdade vai trazer a diferença do nível de profecia de que havia entre Moisés e Bilã entre Moisés e Bilã nós já comentamos aqui de que esse aparecimento da nuvem sobre o Mishkan é uma reprodução do que aconteceu em Horev onde todos os filhos de Israel ouviram o pronunciamento ouvir a voz de Deus sentir a presença divina então é uma demonstração de que a chama aceitou o perdão do pecado dos filhos de Israel quando fala que a chama aceitou o perdão por intermédio do Mishkan e da sua presença divina o que que é que acontece é removido uma cortina que está entre o homem e Deus e Karov o sacrifício ele tem ele tem esse ele tem esse objetivo né de que a pessoa que cometeu o delito ele se aproxime de Hashem e seja removido a cortina que está entre eles disse Rambam disse Rambam que sete cortinas o homem pode alcançar no decorrer da sua vida sete cortinas sete véus que pode interpor entre você e Hashem então isso demonstra que o nosso nível de moralidade de espiritualidade ele pode nos colocar em contato com Hashem ou ou não então as pessoas podem perguntar é claro Hashem fez justiça deu a Israel um profeta chamado Moisés e deu as mações um profeta chamado Bilã colocou no patamar de igualdade porém com nível com níveis de moralidade diferente veja Bilã era inclinada a promiscuidade a falsidade e Moxerabeino é lutava contra os seus instintos sendo humilde e superando e separando os véus da separação agora tudo bem vamos destacar duas pessoas representando as nações e outro representando o povo judeu e o povo comum o homem comum qual que é o contato que ele tem com o Criador qual que é a conexão que ele pode desenvolver com Deus Deus fala com o homem Deus pode falar com o homem qual que é o nível de espiritualidade que nós temos diz o Midrash que quando Avraham Avraham Navino levava Isaac para Aguidá para o sacrifício quem acompanhava eles era Ishmael e Eliezer o servo aí conforme consta na Torá chegou um dado limite e que foi que seguiu a viagem só Avraham e o menino mas o Midrash diz assim que quando Avraham enxergou a nuvem sobre o monte ele perguntou para Eliezer você está vendo a nuvem? Eliezer não viu a nuvem não, não estou vendo a nuvem aí ele perguntou para Ishmael você está vendo a nuvem? não, não estou vendo nenhuma nuvem aí perguntou para Isaac você está vendo a nuvem? estou vendo a nuvem sobre o monte aí Avraham falou vocês ficam com o burro e eu e o menino seguimos o burro no hebraico representa negócios representa o materialismo de que era envolvido Ishmael e Eliezer mas a visão espiritual quem podia ver aquela nuvem sobre o monte para onde estava indo a Aguedá a intenção de Avraham com a do Isaac era só eles que tinham esse nível de espiritualidade então ambas as partes tantas nações como Israel pode questionar pode o homem falar com pode Deus falar com o homem comum ou precisa o homem ter um nível de representação de Mocheira Beino de Avraham para que Deus possa falar comigo o Rabino o Rabino o Rabino é eu queria usar outro nome e o nome que eu preciso não está vendo o Rabino seguidor de Baruchanto ao ler de que Avraham de que Deus falava com Avraham começou a chorar nessa leitura chorar e quando indagaram para ele o que estava acontecendo ele disse Deus fala com Abraão mas não fala comigo Deus não fala comigo mas falou com Abraão como que Deus fala conosco mas Deus falou com Abraão então a revelação a revelação do oculto não é todos que podem ver a nuvem a nuvem que hoje está sobre o tabernáculo a nuvem que hoje na porção de Vaikra da qual Moxherabeno se recusou a se antecipar a entrada e esperou ser chamado para entrar diante dela foi a visão de que teve todos os filhos em Israel Bilã talvez teria entrado e colocado os pés em cima da mesa da preposição mas Moxherabeno esperou ser chamado agora quanto a falar com Deus diz um uma metáfora que um homem estava em grande perigo no mar no naufrágio e ele pediu socorro acho pediu ajuda dos céus e depois de mais um tempo chegou uma equipe de resgate num bote salva-vidas pedindo para que ele se desprendesse do navio e ele se recusava esperando não já pedi socorro já está vindo meu socorro e foi embora aquele bote aí chegou uma outra equipe de resgate aérea um helicóptero e ele também dispensou aquela ajuda e depois aquela aquela alma morreu e quando ele chega aos céus ele pergunta ele questiona a chama cadê a ajuda de que eu precisei cadê a ajuda de que eu pedi e o céus responde eu mandei uma equipe salva-vidas você recusou depois eu mandei um resgate aéreo você recusou depois eu mandei uma outra oportunidade você recusou então a forma como Deus fala com o homem está além do que nós esperamos as respostas de que nós precisamos pode vir do Yohanan pode vir da na Teresinha pode vir da leitura da Torá pode vir de um Gói pode vir de uma Mula pode vir de qualquer forma aquilo que você espera ouvir de Deus pode chegar a você então não precisamos chorar quando nos depararmos com a leitura de que Hashem falou com Avraham porque Hashem fala com você quando você pede uma resposta daquilo que você precisa você só precisa ter sensibilidade remover as cortinas para que você esteja sensível a voz de Deus seja sensível a voz do Eterno porque Hashem fala com você de outra forma precisamos remover essas essas esses véus que nos separa do contato com com o Criador que nos eleva ao nível de profecia que nos eleva ao nível de conexão como diz Amidá Amidá tem todas as orações e que o homem tem todas as expressões e que nós precisamos nos comunicar com Hashem observe que ela começa primeiro agradecendo o Santo Bendito seja Ele exaltando seus profetas depois mostrando as nossas limitações e depois pedindo sobre as nossas necessidades de que os nossos lábios que invocam a grandeza do Santo Bendito seja Ele então vai crá tem que nos colocar na pureza daquele que esperou esperou ser chamado aquele que falou venha vai lá e fale por mim ele falou não eu não eu tenho língua pesada eu sou gago fanho faço muito alaxomaral o senhor não vai querer usar essa eu não coloque outro melhor ou quando você tem a permissão de entrar na sala da audiência você faz alguém aparecer ali na porta e falar por favor entre então essa simplicidade essa humildade é o que distingue o vai o vaikar do vaikra entre bilan e moche a elevação espiritual de que de que traz e a forma como nós podemos nos aproximar do Santo Bendito seja Ele a sensibilidade olha quando nós lemos a Shem falou com Abrahan na vida falou com Abraão nosso pai bom então eu preciso esperar que a Shem fale comigo também vai falar de que forma eu sempre comento do filme que eu assisti dos irmãos correndo é uma comédia de humor negro é um humor negro mas lá tem a pessoa que faz os moldes da dentadura e ele encontra lá uma descrição em hebraico atrás do dente do do seu paciente aí ele compara com todos os outros moldes dos pacientes dele e só naquele molde que tem a descrição os caracteres em hebraico atrás do dente então ele desesperadamente chama lá o paciente para tirar um outro molde e para sua surpresa sai novamente aqueles caracteres em hebraico e ele não consegue interpretação então ele recorre ao Rabino e o Rabino fala para ele Hashem falou pela boca do Gói detalhe ele é um judeu eu acho que tem tem online tem online eu vou achar o nome é dos irmãos correndo ele na verdade ele é um judeu num bairro judaico então ele esperou que Hashem tivesse falado na boca de um judeu todos os outros moldes eram de bocas de judeus então quando para a surpresa dele aquela caracteres hebraico estava na boca de um Gói e o Rabino disse Hashem falou na boca do Gói como falou na boca da mula para Bilã então a nossa sensibilidade o nosso ouvido de que Hashem falou com Avraham Navino Hashem também vai falar comigo os nossos ouvidos a sensibilidade dos nossos ouvidos diz diz Pirkei Avot de que todos os dias ouve-se a voz sobre o monte sobre o monte Oreb diz que todos os dias Hashem fala do monte Oreb com você e comigo e o que que nós ouvimos o que que nós ouvimos todos os dias se faz ouvir a voz e a Hashem Deus continua falando sobre o monte Oreb e o que que nós ouvimos é interessante uma foi feito um trabalho cultural pelo Washington Post na manhã fria de janeiro na estação na estação de metrô de Washington ficou um violinista tocando ali e um grupo de observadores da reação do público do público cotidiano e as pessoas indo para o trabalho pais levando crianças para a escola aquela rotina nossa de segunda a sexta segunda a sexta e depois de alguns minutos um idoso parou e colocou um dólar ali para o violinista ficou alguns minutos e se retirou todas as todas as mães que passavam com as crianças as crianças relutavam em prosseguir para ficar vendo a apresentação do artista os observadores repararam que os pais seguiam arrastando o filho pela estação da resistência de que ele queria continuar ouvindo aquela aquela sinfonia no final ele arrecadou 32 dólares e ninguém pediu bis ninguém pediu para continuar foi foi uma apresentação de ver o cotidiano das pessoas aquele mesmo aquele mesmo músico era ninguém mais ninguém menos que um famoso violinista que na noite anterior lotou o estádio em que os ingressos em média foram vendidos a 100 dólares violino que ele usava na estação daquele metrô custava 3,5 milhões de dólares e na noite anterior ele lotou o estádio com o público que saiu do seu cotidiano para ver a apresentação e aquela apresentação que era gratuita as pessoas não tinham a sensibilidade de parar um pouco do que está fazendo para ouvir a não ser as crianças a não ser as crianças então quando o Rambam fala de que no decorrer da vida do homem ele tem sete cortinas que pode ser colocada diante de entre ele interpor entre ele Deus que pode impedir de ouvirmos a voz de Deus e aonde está a voz de Deus aonde está a voz do Criador nós perdemos a sensibilidade às vezes nós pagamos 300 dólares para assistir uma apresentação e de repente aquele mesmo artista ele está de frente do seu cotidiano para te fazer uma apresentação às vezes nós choramos porque Hashem falou com Abraham mas não falou comigo eu poderia chorar por uma apresentação por não poder participar de uma apresentação mas ignorá-la no dia em que eu tenho que levar o meu filho para a escola ou seguir com o meu caminho para o trabalho para os meus negócios para a minha atividade então qual que é a barreira de que Hashem de que existe entre entre nós e Hashem qual que é o nível da nossa pureza podemos colocar um álice pequeno no nosso chamado podemos colocar um álice pequeno em alguém que vai falar entre Priscila venha e chamou a Teresinha e chamou a Sara e chamou o Colelo entre na sala da audiência escute a melodia escute a voz de Hashem escute a música escuta a apresentação escute o salva-vida escuta a resposta de que você pediu para Deus Hashem fala conosco Hashem fala conosco e Karov que é as formas as quatro formas de que o homem apresentava-se a Deus nas suas intenções de sacrifício que continuaremos estudando nas próximas porções ela mostra de que forma o homem poderia se apresentar com o seu Corban tem que ter nele a intenção o Salmo 50 de que Hashem é solidário a Haftará do profeta Echaiar de hoje ele fala assim esses carneiros não são todos meus os rebanhos não são meus porque eu tenho necessidade de sangue Hashem nunca pediu sangue Hashem nunca pediu sacrifício de animal Hashem sempre pediu sinceridade boa intenção o profeta Echaiar mesmo vai falar assim as vezes eu me distraio enquanto estou rezando e todas as vezes que eu me pego distraído numa oração a Halahá diz que nós devemos ter um Sidur rezando com o Sidur para ler para que você não tenha perca de concentração ou se você ler ausente do Sidur então você faça a oração com os olhos fechados mas concentrado naquilo que você está fazendo ou no que o Razan está te conduzindo nessa oração porque o profeta Echaiar fala assim que os nossos lábios proferem o seu nome de forma van porque o coração está longe é a mesma coisa do sacrifício a pessoa ia lá com o animal perfeito com as características diante do sacerdote diante do levita oferecia o sacrifício mas a sua intenção estava onde não estava ali então o protesto de Deus no Salmo 50 e na Raftará do profeta Echaiar é a mesma que vale para nós estamos aqui proferindo uma benção Baruchatá Adonai nós temos que estar ali Baruchatá Adonai por que? porque senão a gente incorre no mesmo erro em que o profeta Echaiar fala os teus lábios proferem o meu nome mas o teu coração está distante mas o Salmo seguinte o Salmo 51 proferido por alguém em aflição procurando uma aproximação ele vai falar assim os sacrifícios para Deus é um coração contrito e abatido não desprezarás ó Deus o salmista Davi diz qual o sacrifício que eu posso oferecer para Deus o coração contrito e abatido não desprezarás ó Axia então a nossa intenção de se aproximar vamos aprender com o Vaicrá vamos nos tornar uma criança vamos negar a nós mesmos eu faço muito alaxonhará eu tenho eu sou gago não sei ler direito sou analfabeto enfim se rebaixa o máximo para estudar a Vaicrá de que forma nós podemos entrar a forma que nós podemos entrar é tendo um alife pequeno no nosso chamado entre 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 se você se submeter se você se rebaixar como também fez o profeta Shaiahu ai de mim que sou homem de lábios impuros então nós teremos um alife pequeno no nosso chamado a Shemba vai nos chamar e a nosso Karov a nossa aproximação ela vai ter validade é a forma é a forma mais prática que podemos cumprir com aquilo que diz o profeta o profeta que diz que os nossos sacrifícios é vamos lá achando que em lugar dos animais dos sacrifícios que nós estamos meditando hoje na instituição lá dos sacrifícios que o eterno venha receber o fruto dos nossos lábios nossas rezas nossas orações então a sua oração ela tem o valor dos quatro tipos de sacrifícios que nós nos apresentávamos em qualquer uma das suas intenções é de agradecimento que a propósito eu quero declarar para vocês que com muita felicidade com muito entusiasmo me sentindo como diz ali a figurinha sentindo abençoado quero falar a todos vocês publicamente que vou ter achemos abençoa com mais um filho com mais uma criança que venha o terceiro o darabá o darabá bendito seja ele todas as nossas intenções de gratidão de aproximação de arrependimento ela vem do fruto dos nossos lábios no coração concentrado de que você está falando com Deus se você estivesse falando com uma pessoa importante se deixaria ele falando sozinho não, pelo contrário você vai se concentrar em cada palavra em cada momento da conversa da audiência que você está tendo com o sagrado bendito seja ele esse importante encerramento dos aquenos vendedáveis com a palavra do profeta de que os nossos sacrifícios é a oração dos nossos lábios por isso que o chaiarro ele cobra os teus lábios proferem meu nome o coração está distante vamos pôr o coração como carovo com a aproximação como corbã da nossa intenção Shabbat Shalom eu quero estaremos aqui com o Kidush de santificação de Shabbat agradecendo ao internauta que esteve conosco desde o serviço das rezas do Shacharit também nos acompanhando na leitura pública da Torá e nos prestigiou participando agora do comentário da porção de Vaicrá iniciando Vaicrá que a Shem possa completar a sua necessidade de suas limitações e pedimos que nos ajude que apoie a associação do SimBrasil com o serviço de transmissão que tem levado esse serviço a várias pessoas vamos vamos preservar a qualidade que nós tínhamos né recentemente em função da manutenção que precisa dos nossos equipamentos pedimos a sua ajuda pedimos o seu apoio se você não é um associado associe-se entre em contato com a secretaria e veja como pode participar da associação do SimBrasil e apresentar suas intenções encaminhar suas intenções para que possamos ampliar nossas atividades levando a outras pessoas que tem essa mesma busca da aproximação da prática da Torá estamos nos aproximando de peça e esperamos aqui transmitir para que você não perca a atividade de peça Shabbat Shalom e associação e associação e associação e e associação associação e associação e associação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.